E o Comitê Rio 2016 exibiu hoje as medalhas que serão distribuídas aos atletas vencedores das competições da Olimpíada e Paralimpíada em agosto e setembro no Rio de Janeiro. A marca foi a sustentabilidade. O ouro das medalhas é isento de mercúrio e as fitas foram tecidas com base em fios de garrafas PET recicladas. As medalhas paralímpicas pela primeira vez receberam guizos. Todas as medalhas foram produzidas pela Casa da Moeda.